Me disseram que ela agora anda com o outro Num carro preto pela cidade a rodar Num mesmo carro os dois passaram a noite Bebendo juntos para onde vá em bar Meu Deus do céu diga que isto é mentira Se for verdade quero saber por que razão Aquela entrou naquele maldito carro Junta com ele ferindo o meu coração Carro preto diz-me lá por que razão Feriste o meu coração em o meu amor levar Carro preto és a tua cor maldita Ao ver-te minha ladrita És-te quem me vai matar Meu Deus do céu diga que isto é mentira Se for verdade quero saber por que razão Aquela entrou naquele maldito carro Junta com ele ferindo o meu coração Carro preto diz-me lá por que razão Feriste o meu coração em o meu amor levar Carro preto és a tua cor maldita Ao ver-te minha ladrita És-te quem me vai matar Carro preto és a tua cor maldita Ao ver-te minha ladrita És-te quem me vai matar Carro preto és a tua cor maldita Carro preto és a tua cor maldita Correuza Carro preto és a tua cor maldita És-te quem vega Carro preto és a tua cor só e de Se fém Arroz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto